Os gregos começaram a votar neste domingo em um referendo sobre as últimas propostas apresentadas a Atenas pelos seus credores. O resultado da votação pode determinar o destino do país na zona do euro e o destino do governo do primeiro-ministro Alexis Tsipras. Os gregos hoje passam uma mensagem muito forte, a mensagem de que eles seguram o destino em suas mãos. O premier pediu que o povo diga não às últimas propostas feitas pelo Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional, os credores do país. Quase 10 milhões de gregos foram convocados a votar e os primeiros resultados devem ser conhecidos ainda na tarde deste domingo pelo horário de Brasília. As quatro últimas pesquisas publicadas apontam um resultado apertado no referendo. Três dão vitória ao sim e uma ao não. O primeiro-ministro decidiu convocar o referendo após cinco meses de negociações infrutíferas entre o governo grego e os credores do país.